MÚSICA 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 Foi hoje mesmo que tivemos o último State of Play de 2019 O State of Play que é um eventozinho É uma Direct Esse que seria um vídeo de 20 minutos Seria uma apresentação para todo o público gamer Sobre as novidades da Sony Sobre o Playstation E também sobre os jogos que estarão chegando na plataforma O evento ficou conhecido Por ter tido diversas edições em 2019 Com o seu lançamento Vamos dizer a realidade Todas essas edições foram fracas Acho que não empolgaram ninguém Não teve grandes novidades assim Tinha uma ou outra coisa que salvava o evento Mas nunca foi um evento realmente bom E olha galera Parece que para fechar o ano A Sony realmente teve muita coisa legal para mostrar Porque galera Quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora eu acho que vamos passar para vocês o resumo Do último State of Play E cara Ele foi simplesmente incrível Teve muito jogo legal Teve muita novidade boa E teve um antecipadíssimo Resident Evil 3 Remake E com certeza roubo a cena entre diversos jogos interessantes Sim, geralmente cara Quando estava rolando esses eventos Era um jogo que você falava Nossa, eu quero jogar Nesse aqui Eu acho que eu posso contar uns 3, 4 que me interessou Então já está melhor do que os outros na minha opinião Com certeza É um belo de um avanço Então galera Você deu todas as informações do que rolou Nesse State of Play Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo o vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade Beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia Outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E eles começaram o State of Play Anunciando o Untitled Goose Game Para Playstation 4 Chegando nas próximas semanas Esse que é aquele jogo do ganso O jogo do ganso Stealth Que é roubando as coisas Muito bom E é um jogo bem engraçadinho Cara, aquele jogo é maravilhoso Eu ri muito E cara É uma bela adição para a galera do Playstation Que eu acho que também vai rir muito Porque ele é um jogo tão simples Mas tão gostoso Deve ser baratinho também Dá para comprar no final do ano Se você tiver apertado de grana Vale a pena Vale a pena É um ótimo jogo Com certeza vai ser bem legal Uma bela adição Depois eles anunciaram Um novo Battle Royale Chamado Spell Break Esse que vai ser um Battle Royale Focado em magias Personagens É meio tipo um Overwatch De magos Battle Royale Na verdade Esse jogo até já foi anunciado Já está até rolando Early Access no PC Porque eu recebi uma key desse jogo Nem tinha ouvido falar Aparentemente está chegando Só no Playstation agora Porque eu já tinha visto Já recebi uma key Se eu não me engano Estava na Epic Games O jogo E ele parece até interessante Com certeza O estilo visual É a coisa mais interessante Claro Tem a mecânica de magias Que também é bem legal Bem colorido Mas o que me cansa É que é a Battle Royale Eu não tenho mais paciência Para a Battle Royale Mal é mal Eu jogo um Apex Legends Assim aqui com vocês Hoje em dia Baixou já a hype Tipo a galera Já está com o Fortnite O Apex Tem lá o PUBG Mas quando você lança Um Battle Royale Hoje em dia Não tem mais aquele impacto Como tinha antigamente Já está bem menos Mas é uma opção Vamos ver se vira alguma coisa Vamos ver se vira alguma coisa Porque pelo menos visualmente É legal Achei bem legal mesmo Depois eles também Também mostraram Um trailer Do Made in Dreams Falando que vai chegar Em 14 de Fevereiro Essa que seria Uma progressão Um novo capítulo De Dreams Que é aquele game Que você cria basicamente Tudo no Playstation Mas conteúdo Sempre bom E depois a gente teve Um jogo muito interessante Mas muito interessante Mesmo Que é o Super Liminal Que cara É basicamente um game Em que tudo que você olha Não é o que você pensa E conforme você vai andando Para trás Ele vai ficando gigante Aí você vira a câmera A porta Na verdade era um desenho Aquela porta não está ali Tipo Olha essas imagens É totalmente diferente Eu achei muito interessante mesmo É aquele jogo Para você ficar bugado E ficar pensando Duas vezes Antes de tomar uma atitude Depois a gente teve Um novo jogo Que é dos criadores De Another World Esse Que é o Paper Beast E aí é um jogo De realidade virtual Que você tem tipo Bichinhos de papel Né? Machê Na verdade é origamis Origamis Bichinhos de origamis E aí o jogo é basicamente Você interagindo Com esses animais Criando algumas físicas Tipo Eles fizeram uma modificação De terreno Você taca areia Você taca água Tipo Esse daqui parece um jogo Que é uma demonstração De tecnologia Uma tech demo Paga Entendeu? Porque é basicamente Os bichinhos subindo Você interagindo com o cenário Você vendo os bichinhos andar Então assim Não é nada demais Esse aqui foi um dos que menos Chamou atenção Tá ligado? É tipo É Tem VR muito melhor Com certeza Isso daqui pra mim É o que eu falei É uma tech demo Eu acho que eles desenvolveram Essa tecnologia De você estar no VR E moldar o mapa E isso daqui é pra você Brincar enquanto eles desenvolvem Um jogo realmente interessante É Então Podia Depois a gente também teve Um novo trailer da DLC Do Kingdom Hearts Esse que é o Kingdom Hearts 3 Remind Cara É bizarro porque esse trailer Já tinha sido lançado Alguns dias atrás Não é mesmo? Sim Eu vi o trailer Eu sou fãzão de Kingdom Hearts Eu já tinha visto o trailer Não sei se eles mudaram Alguma coisa aqui Não percebi diferença nenhuma Mas Tô empolgado cara É que assim né Eu gosto né Você viu o trailer Mostrei o trailer pro Lionel Ele falou assim Caramba velho Não entendi nada É exatamente É assim que todo fã De Kingdom Hearts se sente Não entende nada Mas gosta É isso É Não entendi nada Mas olha Parece mais com o teu Não é mais focado na história Parece tá bom velho É ele vai mostrar coisas Que ficaram pontas soltas Aí do final do jogo Então Aberto na história Tô repado É exato Galera que curte Kingdom Hearts Vai curtir bastante essa DLC Olha Depois disso A gente teve um novo trailer Com um pouco mais de gameplay Dessa vez né Porque o outro foi só um teaser Do Predator Hunting Grounds Que é aquele jogo Tipo Dead by Daylight Vai ser um assassino E outros sobreviventes Online No caso o assassino Sendo ninguém menos Que o Predator E aí A gente já viu Uma data né De lançamento Que vai ser do dia 24 de abril De 2020 E cara Pela gameplay que a gente vê Tá animal Tem classes diferentes Do Predator Tem diferentes armas Tem habilidades Dá pra ver que Os sobreviventes Vão ficar em primeira pessoa E o Predator Vai ficar em terceira pessoa Então Cara na boa Agora que eu vi Uma gameplay Agora que eu vejo Um pouco de gameplay Agora eu posso dizer Esse game parece Tá muito show Eu tô realmente Caipado Eu quero testar velho Isso que eu ia falar Tipo Quando eu vi pela primeira vez O teaser lá O anúncio Eu falei Eu não gosto de Dead by Daylight Eu não jogo Dead by Daylight Provavelmente esse jogo Não é pra mim Só que eu vi agora A gameplay E mano Tá assim Incrível velho Tipo Graficamente tá muito bom A gameplay parece muito divertida E com certeza Esse aqui eu vou jogar Com vocês mano Porque o Lion Sempre fala Vamos jogar o Dead by Daylight Eu falo Não, não gosto Esse aqui eu jogo Eu te prometo Ah, eu espero Eu jogo o Dead by Day Todo dia Você nunca aceita Mas esse daqui Você vai aceitar Esse aqui eu jogo Tá, fechou Depois eles também lançaram O primeiro trailer de gameplay De Babylon Fall Nossa, esse aqui é insano Esse daqui é insano né A Square Enix trouxe esse jogo Que é desenvolvedo por ninguém menos Que a Platinum Games Esses que são mestres Quando o assunto é O Reckon Slash E cara O combate aqui Assim como é Em Bayonetta Assim como é No Qual que é o último jogo Recente Astral Chain né Exclusivo de Nintendo Switch Que inclusive é um dos melhores jogos do ano pra mim Então Assim como esses dois jogos O combate que parece Tá espetacular E acho que o mais importante É o gráfico né cara O visual desse jogo Tá muito Muito lindo Interessante É que assim Eu nunca fui muito de Reckon Slash Mas depois de Devil May Cry 5 Agora já tô mais na vibe De experienciar Jogos semelhantes Então coisa desse Babylon Fall Chamou muito a minha atenção Eu tô bem hypado Cara Pra fechar com chave de ouro Esse que foi o verdadeiro destaque Dessa conferência Esse que botou essa conferência No mapa É claro O trailer de anúncio oficial De Resident Evil 3 Remake A gente teve uns Ranzamentos recentes Né Que Saiu imagens Do Nemesis Da capa do jogo Da Jill Mas A gente não tinha uma Confirmação oficial Tipo A Capcom virou Falou Ó Toca o trailer Ó Tá aqui rolando E isso aqui foi a primeira vez Né A gente teve um trailer E é legal que eles já Começaram trolando Né Porque eles começaram Mostrando o Project Resistance Que é aquele Aquele mod Aliás Mod não Aquele modo online Do Resident Evil Multiplayer Que vai ser que nem Dead by Daylight Vai ser sobreviventes E um cara que vai colocar Um monte de armadilhas Spawnar zumbis Spawnar monstros E tentar matar Os sobreviventes E eles começaram Com o Project Resistance E todo mundo pensou Beleza Agora vai Vai vir um trailerzinho Do multiplayer Online Né Blá 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 E do nada Tipo Mas antes Aí fechou tudo Pra RE E depois abriu Resident Evil 3 E aí saiu o trailer Tipo Caraca Foi muito show O trailer já começa Com uma perseguição Em primeira pessoa A gente começa a pensar Que ele tá Que é um cara Fugindo do Mr. X Resident Evil 2 Mas não Na verdade é a Jill Fugindo do Nemesis E cara A gente tem um trailer animal Que tá com a mesma qualidade Do Resident Evil 2 Se não melhor Graficamente Acho que tá até melhor Que o Resident Evil 2 E tá com Mesma pegada cinematográfica Mesma pegada Mais realista Mesma pegada Trazendo né Refazendo a história clássica De Resident Evil Só que trazendo Pra essa geração atual De novo Com câmera em terceira pessoa Que nem no Resident Evil 2 Provavelmente Passando pelas mesmas fases Do Resident Evil 3 Original E cara Com certeza Esse jogo Tá animal Depois de ter jogado Resident Evil 2 Que pra mim É um forte concorrente A game do ano De 2019 Com certeza Resident Evil 3 É um jogo Que a gente precisa jogar No lançamento Que vai ser muito incrível Eu só não Eu não acho Que ele vai concorrer Acho que ele vai ganhar Acho que tá muito perto De ganhar Porque quem tá concorrendo Com Resident Evil 2 Eu acho que não foi Tão bom quanto Resident Evil 2 Apesar de ser um remake Apesar de a história Já ser a mesma A galera já conhecer É um jogo muito bom E aqui no 3 Basicamente A gente até viu Um vídeo dos desenvolvedores E basicamente Vai ser o mapa do 2 A galera reutilizou Bastante coisas Então Eu acho que não tem Como ficar ruim esse jogo Muita gente reclamou Por exemplo Um pouco da mudança Na história do 2 Do Resident Evil 2 Remake Se eles conseguirem Fazer melhor agora Nessa questão aqui De adaptar a história Pra cá Eu acho que a galera Já vai curtir muito mais E tem tudo pra dar certo Velho Tipo Graficamente tá impecável É o Resident Evil 2 A mesma engine Personagens A questão de visual Se você pegar o original Pra esse aqui Ficou muito bem feito Eu gostei bastante E eu tô hypado mano Porque o 2 foi muito bom Muito bom mesmo Aí uma coisa muito boa De se falar O Project Resistance Aquele Resident Evil Resistance É o multiplayer Online Vai ser o multiplayer Do Resident Evil 3 Então quem comprar Resident Evil 3 Vai ter a campanha E o online Isso é muito Muito bom Porque valoriza ainda mais Seu dinheiro Porque por exemplo Resident Evil 2 É um jogão Pra mim Um dos melhores jogos Do ano Mas acaba né Só que Acaba Exatamente Acaba Depois que você termina a campanha E tudo mais Você deixa de lado E aí a pessoa Às vezes não tem 250 reais Pra jogar a R2 No lançamento Aqui você vai ter Um investimento maior Porque você vai estar Pagando pelo modo campanha E também jogar O Resident Evil Resistance Que vai ser o modo online Então é 2 por 1 Entendeu? Se o Resident Evil Resistance For o que Os caras estavam mostrando Pela beta E ser de fato Um Dead by Daylight Com uma qualidade De Resident Evil Eu acho que vai ser Um belo de um pacotão Que vai valer O nosso dinheiro É vamos ver Como é que vai ser Porque pelo que a gente Viu de gameplay Eu pelo menos Eu não curti 100% Eu acho que tem falhas ali Tem coisas pra melhorar muito Mas se eles derem Uma ajustada Até abril E o multiplayer Vir um pouco melhor Eu acredito que vai ser Um bom investimento Mas a galera O modo campanha É tudo bem É curto Mas porra É Resident Evil 13 Make Exato A galera tá comprando Pra experienciar Pra ter a nostalgia Dessa campanha O multiplayer é bônus É o multiplayer é bônus Exatamente Mas que bônus bom Eu fico feliz De ver que eles estão Valorizando o jogo Dando mais valor Pra ele Eles fecharam a conferência Com uma mensagem Do pai Do Playstation Agradecendo por esses 25 anos do console Pelo trabalho impecável E por último Pra um gostinho especial Eles tiveram Um novo trailer De Ghost of Tsushima Dessa vez foi um teaserzinho Não teve gameplay Não teve nada demais Foi só um teaser Da gente Vendo né O que seria Um comboio Sendo parado Pelo protagonista E cara De novo Esse jogo tá muito Muito lindo A galera da Sucker Punch É impecável Quando o assunto É fazer games assim Single player Eu tô muito hypado Pra Ghost of Tsushima Foi só um teaser Mas eu tô muito hypado É mas Foi só um teaser Que vai ter uma continuação No The Game Awards Inclusive a gente vai fazer A transmissão do The Game Awards Dia 12 Às 22 horas da noite Às 10 horas da noite Já ativa aí A notificação do evento A gente vai deixar na descrição Pra vocês E eles vão mostrar Na TGA No The Game Awards O restante do trailer E eu acredito Que com data Porque o jogo Já tá há muito tempo De desenvolvimento E já tá na hora De mostrar uma data Talvez Segundo semestre Na verdade Talvez eles não dê Uma data exata Talvez eles dê Uma janela Tipo a final do ano Holidays 2020 Sabe Eles podem lançar também Como lançamento do console Do Playstation 5 É uma possibilidade Realmente Porque os gráficos Estão realmente animais Os gráficos do Ghost of Tsushima Estão de outro mundo Então eu duvido também Que seja um lançamento Mas eu espero que seja A cross-gen Porque eu não tenho Play 5 Pelo amor de Deus Lançando no Play 4 também Anunciou pra Play 4 Lançando no Play 4 De preferência Não é mesmo Mas enfim galera Essas foram os anúncios Do State of Play Do dia 10 de dezembro Com certeza Foi o melhor State of Play do ano Com certeza Foi um belo De um evento Em questão de novidades Eu tô realmente Hyparo por esses jogos E tô hypado também Pro The Game Awards Vai ter continuação De mais trailers E mais conteúdo No The Game Awards Em breve Então vamos ficar de olho Pra não perder os próximos trailers E novidades Beleza? No mundo dos games Portanto Você que tá assistindo esse vídeo Não se esqueça de se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde Nenhuma novidade Que a gente sempre vai Manter vocês informados Sobre o mundo dos games Aqui na Central Beleza? O que vocês acharam Do State of Play? Curtiram as novidades? Deixem a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu!